No extremo sul, a colheita de soja está adiantada. A semeadura do milho safrinha também. Nesta fazenda, em Ponta Porã, as plantas já começam a despontar. Uma semana após o plantio. Logicamente, esse milho plantado no mês de janeiro, praticamente o risco dele pegar uma geada é zero. O milho de segunda safra em todo o Mato Grosso do Sul deve ocupar 1 milhão e 800 mil hectares. A área plantada, 4% maior do que na temporada passada. É o que estima a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado. Se for mantida a média de produtividade de 88 sacas por hectare da safra passada, o volume de grãos este ano poderá superar a marca de 9,5 milhões de toneladas produzidas em 2015. A previsão inicial da APROSOJA é um crescimento de 4% em relação à safra de inverno do ano passado. O preço de mercado estimula a produção do cereal. O produtor, vendo um valor desse, pago pela saca de milho, acima de R$ 25,00, subindo, chegando hoje a R$ 30,00 em média, no Estado, ele pode vir a animar. E é o que acontece no Estado, não só no Estado, mas no Brasil como um todo. O preço estando bom, o produtor vai e planta. O seu João deve cultivar 1.400 hectares. Em 90% das lavouras, optou pelo milho convencional, para economizar no custo das sementes. Só nesses 24 hectares, ele usou a variedade BT, resistente às lagartas. No início, ele foi bastante tolerante à lagarta, e hoje ele vem perdendo um pouco da função dele, que o inseto vem sofrendo mutação e vem criando resistência. Então, hoje tem muita variedade de milho que tem essa tecnologia, que a lagarta não come, que ele já está perdendo a função dele. De acordo com este engenheiro agrônomo, que atende propriedades da região de fronteira com o Paraguai, poucos produtores utilizam a técnica do plantio de refúgio. Poderia ser feito de uma forma melhor, né? Para valorizar mais isso, que se pensar hoje, no hoje ou no ano que vem, a gente não valoriza muito, mas vamos falar em 4, 5 anos, de repente a gente não tem mais essa tecnologia. E hoje, cada dia mais, o custo está sendo excessivo. Então, daqui a um pouco, tem que voltar a estar fazendo o sistema antigo, sistema convencional, e acaba hoje ficando muito mais caro do que você valorizar essa tecnologia, né? O refúgio é recomendado para as áreas com milho BT. O especialista em boas práticas agrícolas explica que, nesses casos, uma parte da plantação deve ser formada com a cultivar convencional, para ver o cruzamento de mariposas e facilitar o manejo e o controle da praga. É importante o produtor fazer o refúgio para que a gente haja uma produção de lagartas, na verdade, uma incidência de lagartas não resistente ao milho BT, para fazer esse cruzamento, quando elas viram mariposas ao final do ciclo, com o cruzamento das lagartas, das mariposas e lagartas resistentes, que vão vir a aparecer no milho BT. Então, havendo esse cruzamento, nós temos um retardamento da resistência. Então, o refúgio é um aliado, sim, contra a resistência de lagartas. Neste painel, ele mostra a maneira correta de plantar, para um melhor aproveitamento da tecnologia. O que nós recomendamos hoje é um tiro de plantação no máximo de 800 metros. Dentro desses 800 metros, eu tenho que parar e fazer, no mínimo, 10% do meu milho refúgio. Também pode ser tiro de 400, 500 metros. Eu parei com 400, 500, 600, 700, no máximo 800, eu tenho que fazer 10% dessa área. A gente tem uma frase que a gente fala que nós não podemos manejar o refúgio como qualquer lavoura, certo? Porque, na verdade, eu vou ter que sacrificar o meu refúgio para mim retardar a resistência e manter a longitividade da tecnologia BT no milho, tá? Então, a gente recomenda, no máximo, duas aplicações no refúgio, até V6. Quando o ataque no refúgio estiver com 20% da área, dos 10% atacadas, no nível 3 da escala deles, que é uma escala de danos de lagarta na cultura do milho. Plantar refúgio é o aliado contra a resistência e, no final, a produtividade do produtor vai ser mesmo. Até mesmo porque o refúgio vai acabar colhendo. Ele não vai ter uma alta produção igual ele tem no milho BT, correto? Mas ele vai ter, sim, um certo nível de produção também.